Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque a gente vai ter novidades aí em relação ao funcionamento do terminal rodoviário, do ponto de ônibus na Praça Ramstebit. O Albert tem as informações pra gente a respeito aí de um procedimento que será realizado, que inclusive vai alterar o funcionamento do terminal. Albert, bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Beto Silva, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, nós estamos aqui na Avenida Rosário Congra, aqui em Três Lagos. A gente já vê que tem pouco movimento aqui em Três Lagos, porque daqui a pouquinho, por volta das oito e meia, nove horas da manhã, vai ter uma simulação aqui da empresa MS Gás. A gente já vê aqui uma movimentação, ô Ana, né, o pessoal ali já tá todo mundo se preparando. Provavelmente, essa simulação envolvendo defesa civil, envolvendo o corpo de bombeiros, a polícia militar e também, né, o pessoal aqui da MS Gás, deva começar por volta das oito e meia, né, e aí vai até às onze horas, até onze e trinta da manhã. Então, pra você que tá indo em direção aqui ao centro da cidade, que pega aqui a Avenida Rosário Congro, né, que quer vir aqui até a Rosário Congro, já percebe que aqui não tem movimento nenhum. Nós vamos mostrar, né, pra você que tá acompanhando pelas redes sociais, pra você que tá acompanhando, né, também pela TVCHD, canal treze ponto um. Ó, a rua aqui já tá completamente já interditada, você que tá pegando, né, você que tem costume de pegar aqui a Rosário Congro com a Eumano Soares, ó, ali a gente vai mostrar pra você daqui a pouquinho já ali, ó, né, o futuro terminal rodoviário aqui, né, o terminal rodoviário de coletivos aqui de Transagoas. Então, pra quem vem descendo aqui a Rosário Congro, né, não consegue chegar aqui à Praça Ramstebit, porque já tá interditado, e aí vai ter que pegar ali a rua Eumano Soares, né, mais duas ruas pra chegar até aqui o centro da cidade. Bom, Ana, nós vamos falar agora com relação aos coletivos, viu, você que tá acompanhando aí, né, o nosso RCN Notícias, o pessoal que pega coletivo aqui na Praça Ramstebit vai ter que pegar do outro lado, né, mais especificamente ali pertinho, onde tinha ali, né, o nosso Natal Encantado aqui em Translagoas. Então, vai ser interrompido ali o ponto de coletivo, e aí o pessoal vai ter que pegar do outro lado aqui na rua Rosário Congro, tá. Essa mudança acontece devido, né, como a gente falou, o treinamento que vai ser realizado pela empresa MS Gás, que vai interditar aqui tanto a rua Rosário Congro, né, com a esquina Eumano Soares, já tá interditado desde as seis horas da manhã e vai até as onze e meia da manhã, depois, né, volta aí o ponto normal nos lugares que era de sempre. Ana Cristina. Ana Cristina.